Estamos no 13º Distrito de Polícia Civil da cidade de Presidente Dutra, que teve realmente um final de semana um tanto quanto movimentado. Vamos conversar com o Dr. Marcos Vinícius. Dr. O senhor que esteve de plantão foi considerado um plantão movimentado, né? É, exatamente. Foi um plantão que contou com as mais variadas formas de ocorrências. Tivemos três ocorrências da cidade de Capinzal e outras quatro aqui só em Presidente Dutra. Quais foram as mais relevantes? Bom, em Capinzal tivemos um caso de prisão por drogas, certo? Um indivíduo que foi preso, inclusive, já usa tornozeleira eletrônica, portanto, em liberdade condicional. A outra prisão foi por posse ilegal de arma de fogo. O indivíduo possuía 12 espingardas, chumbo, um aparato considerável que ele disse que era para caça, mas também... Doze? Não, duas armas e 12 tubos de pólvora, entendeu? E, além disso, a terceira condução de Capinzal foi pelo fato de um indivíduo estar fornecendo bebida alcoólica para uma menor de idade. Isso de Capinzal. E as outras? Bom, aí já em Presidente Dutra, nós tivemos uma ocorrência de som automotivo, que também é frequente, a perturbação do sossego alheio, certo? Que culminou com a prisão e a apreensão do som do carro. Tivemos uma ameaça num bar aqui localizado próximo à rodoviária. E tivemos uma prisão por embriaguez, que também é comum no final de semana, embriaguez ao volante. O indivíduo também foi preso e teve que pagar fiança para responder a liberdade. E, além disso, nós tivemos... foi isso, basicamente foi isso. A gente tem certeza que na proporção que se aproxima o período carnavalesco, essas ocorrências podem ser mais frequentes? Exatamente. A gente vê que muitas delas estão relacionadas com bebida, seja fornecimento de bebida para menores, a própria embriaguez ao volante, o som automotivo, que está sempre conjugado com a questão também da ingestão de bebida. Só uma ocorrência que eu esqueci de citar, que foi a mais relevante, que a gente representou pela prisão de um indivíduo pela lei Maria da Penha, por graves violências contra a mulher. O juiz deferiu ainda no plantão e aqui a delegacia, junto com a força tática, conseguimos prender esse indivíduo, dando cumprimento ao mandado. O carnaval se aproxima. Que conselho o senhor recomendaria para as pessoas que vão sair, que vão beber e sabem que realmente ainda vão pegar o volante? Pois é, é o bom senso, porque infelizmente aqui na cidade são frequentes os acidentes com resultado morte, principalmente no final de semana. Então é o bom senso de não beber, se for usar o veículo automotor, usar um táxi, usar um amigo que não beba e estar atento, porque a Polícia Militar está trabalhando, a Polícia Civil faz autuação e muitas vezes a pessoa acha que não tem consequência, mas tem. Doutor Marcos Vinícius, o senhor assumiu o plantão na sexta-feira à noite ou já no sábado? Exatamente, foi na sexta-feira ao meio-dia, nosso plantão aqui na Delegacia Regional de Presidência em Doutor, inicia sexta-feira ao meio-dia e termina na segunda-feira também ao meio-dia. O senhor tem alguma informação relacionada ao suicídio do rapaz aí dentro do presídio? Bom, isso é uma situação que ainda está em investigação e até para não prejudicar, a gente está orientado a, por enquanto, não dar maiores informações. Muito obrigado pelas suas informações. São essas as ocorrências que aconteceram no final de semana. Não só em Presidente Dutra, mas em toda a região. Agradecemos o doutor Marcos Vinícius e voltamos para o estúdio.